Vasco empresta zagueiro ao Guarani de São Paulo. Jogador do Vasco se contunde em amistoso e para por 10 dias. Fala, Teucida Vascaína. Voltamos aí com o canal Vamo Vasco. Desde o início já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar a 15 mil inscritos. A gente está perto dos 14 mil. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos novos inscritos aí. Sejam bem-vindos e vamo que vamo. Bom, como eu disse no início, o Vasco emprestou o zagueiro Luiz Gustavo para o Guarani de São Paulo. O jogador estava sendo um pouco aproveitado e já estava treinando separado. Teve até foto dele treinando com o Max Lopes. E ele não fazia parte mais dos planos do Vanderlei Luxemburgo para o elenco do Vasco. E como eu já trouxe aqui em outros vídeos, que o zagueiro estava de saída, que ele já estava treinando separado, que já estava naquela lista de jogadores dispensáveis pelo Vanderlei Luxemburgo e pelo Vasco, o jogador aí conseguiu ser emprestado para o Guarani. Ele tem 25 anos e ficará até o final dessa temporada lá no Guarani de São Paulo. E vai disputar a Série B. Ao lado de um ex-vascaíno, que até colocou o Vasco na justiça, o Bruno Silva. Vai formar a zaga do Guarani. Muito obrigado aí, Guarani, por ter tirado essas bombas do nosso Vasco. Infelizmente, só foi por empréstimo. Mas, quem sabe, ele não se destaca lá e você compra ele. O Luiz Gustavo aí, nessa temporada, ele fez apenas sete jogos com a camisa do Vasco. Todos pelo Campeonato Carioca. E também não fez nenhum golzinho aí, desde que chegou ao Vasco. O ano passado, ele se destacou um pouquinho mais devido à falta de zagueiros do nosso elenco. E ele pôde até mostrar uma certa raça. Fez alguns bons jogos, mas também a falta de técnica do mesmo deixava muito a desejar. Ele não mostrou futebol para continuar jogando no Vasco. Essa é a grande realidade. A gente pode até perceber que o jogador fez alguns bons jogos. Jogou com raça, mas a parte técnica dele deixou sempre a desejar. E, por muitas vezes, aquele gol contra contra o Flamengo, foi o ápice de falta de categoria de técnica de um zagueiro. Porque ele estava livre. E só ele, o goleiro do Vasco, ele botou a bola para dentro do gol. De cabeça, um peixinho inacreditável. Bom, agora desejo boa sorte ao Luiz Gustavo, que ele seja feliz lá no Guarani. E que ele se destaque por lá e seja vendido para algum outro clube. Como eu disse no início, o jogador do Vasco se contundiu no amistoso contra o Rio Branco, lá no Espírito Santo, e foi o Tales Magno. O jogador teve um entorce no tornozelo e vai ficar 10 dias afastado. Será reavaliado para ver se tem a necessidade de cirurgia, alguma outra coisa do tipo. E ele vai ficar afastado por 10 dias sem treinar. E agora aquela parte que eu mando salve para os nossos inscritos. Desde o início eu já peço aí para você comentar aqui embaixo qual o seu nome, qual a sua cidade. Porque a gente aqui do canal sempre, nos finais de cada vídeo, está falando o nome de pessoas que comentam coisas positivas, que deixam aí a sua cidade, onde mora, o seu estado e o seu nome. Bom, hoje eu quero mandar um super abraço aí para o João Batista de Andrade Crato, no Ceará. Muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos. O meu xará aí, Danilo Martins de Lavras da Magambeira, no Ceará. Muito obrigado aí, xará, por estar assistindo nossos vídeos. E também por ser vascaíno. O Elano, que não é aquele da seleção, é o Elano Menezes de Fortaleza. Muito obrigado aí. O Edson Ribeiro, Porangatu, em Goiás. Muito obrigado aí, Edson. Forte abraço. Damião, de Diadema. Muito obrigado. Eu acredito que Diadema seja em São Paulo. Muito obrigado. João Miguel, de Natal. Obrigado aí. A gente tem muitos vascaínos aí de Natal que comentam coisas positivas aqui. Forte abraço aí também para o meu grande amigo, Ercílio Medeiros. Eu quero mandar um abraço também para o Ramon, de Jequié, na Bahia. Muito obrigado aí, Ramon. Gilberto Dias, de Rio Claro, em São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Gilberto. O Kilder, de Maceió. Muito obrigado, Kilder. Forte abraço. E para finalizar, o Miro de João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado aí a todos vocês. Aqueles que eu não falei o nome, pode ficar despreocupado que nos próximos vídeos, a gente sempre vai estar mandando salve para vocês. Acompanhe aí até o final, que no final de cada vídeo a gente manda aquele forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Saudações a todos. E uma boa semana para todos nós. E aí E aí E aí